Música No pico da área, cruzamento pro Koundé tirar de cabeça De bola, Rafael com o Filipinho, boa jogada do América, boa entrada cruzamento e o Koundé Música Bola pro Giovani, chega bem na antecipação Eduardo Koundé, queria a falta Eduardo Música Chegou, agora pro Paulo Henrique, devolução é feita, chega bem Eduardo Koundé na antecipação Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.